E nesta época do ano, com essa lotação, você viu a quantidade de gente na rua? Cresce o número de assaltos e pequenos furtos. Alguns cuidados podem ser tomados para evitar a ação dos bandidos. Na pressa para escolher o presente, a bolsa fica esquecida. Se deixar, o pessoal mete a mão, né? Na parada para o descanso, mais um alvo para os ladrões. Você não acha que a bolsa do senhor do jeito que está aqui está muito arriscada? Claro, claro. Quando você fez? Todos sabem dos riscos, mas parece que poucos aprenderam. Basta uma volta pelos shoppings, feiras, rodoviária, para ver que o descuido com a carteira, bolsas e celulares é mais comum do que possa se imaginar. A senhora não acha que estava dando muita sopa? Acho, porque a rodoviária está lotada, né? Em lugares movimentados, a polícia recomenda andar sempre com a bolsa na frente, de preferência segurando. Já carteiras, dinheiro e cartões de crédito não devem ficar expostos. Para quem vai às compras de carro, todo cuidado também é pouco. É preciso evitar situações como essa aqui, em que a pessoa deixa objetos à mostra dentro do carro e também mais cuidado ainda, evitar que a porta ou o vidro fiquem abertos. Esse aqui, por exemplo, pode ser um alvo fácil dos bandidos. Outra dica é observar bem as pessoas que estão em volta, na hora de entrar e sair do carro. Nesse momento, o motorista fica propício a um roubo ou sequestro relâmpago, segundo a polícia. Se tiver alguma suspeita de alguém estranho ou que demonstre algum perigo para ela, chame de imediato a polícia militar. Então, vamos lá.